Ei, baby! Olá, eu sou a Pauletice, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, eu tô assim, ó, impactada, porque eu nunca esperava que vocês iam ter uma reação em cadeia como vocês tiveram quando eu joguei esse vídeo aqui lá no meu Instagram, nos meus stories. É Ené? É Ené? Voltou para o Ené? 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 Também vou voltar para o Ené. Passou o Ené? 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 Não creio. É Ené? Isso é Ené? Eu tô, eu tô assim, ó, impactada. Só joguei assim, botei lá a primeira aplicação e choveu aí os comentários, choveu aí as comemorações e as perguntas, a curiosidade e eu, sinceramente, eu não esperava real que vocês iam ficar tão felizes, que vocês iam, sabe, se movimentar tanto e, cara, eu não imaginava que eu impactaria tanto, assim, por essa situação. Ah, eu tô passada, chocada. Sim, gente, voltei para o Ené, né? E por que que eu voltei para o Ené? Sempre a gente não estava satisfeita com o meu cabelo. É, eu já falei para vocês que enjoei do cabelo preto, não vou mentir, enjoei, sim, do cabelo preto, mas eu prefiro ter o cabelo preto e a praticidade do que estava passando a situação que eu estava passando, porque eu estava sempre com o cabelo preso, estava me dando enxaqueca. Eu tomo muito banho, porque eu moro no Rio de Janeiro, aqui é um calor. Então, toma banho e finaliza o cabelo, toma banho e finaliza o cabelo. Não consigo tomar banho sem lavar minha cabeça, parece que não adiantou em nada, eu continuo no mesmo calor, eu fico meio, né? Claro que o calor de hoje em dia não se compara ao que eu sentia antes, porque eu já perdi bastante peso, né, após cirurgia bariátrica. Se você não sabe que eu fiz cirurgia bariátrica, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Vou deixar para vocês no final desse vídeo. Mas, eu ainda sinto calor, porque eu moro no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é quente. Então, assim, eu não estava me sentindo bem, não estava legal com a minha autoestima, estava me sentindo mal, já tinha comprado três progressivas diferentes, e até aguisava, mas não aguisava 100% e começava a sair, assim. Vocês reclamam do cheiro de ene? O cheiro da progressiva, meu amor? Eu sentia que eu ia sufocar, tá? Sentia que eu ia sufocar. Então, conversando com o meu marido sobre isso, ele estava aí reparando que eu estava andando muito com o cabelo preso, e o que faz mal, né, porque mole, prende, essas situações. Ele falou, cara, a única vez que eu tive satisfeita foi quando você usou o ene. Já pensou em voltar? Até brincou comigo e falou assim, ah, volta logo, se joga. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, fiquei ali, tipo, mano, é real, é real isso. Eu era muito satisfeita. O que me incomodava era a cor, mas a gente sempre deu um jeitinho, né, eu sempre botei uns apliques pra mudar. E eu falei assim, quer saber? A gente precisa entender uma coisa que eu aprendi com a bariátrica, que existe o que a gente quer, o que a gente tem vontade, e existe aquilo que realmente é melhor pra gente, realmente faz bem pra gente. Então, sim, voltei pro ene, tá? Vim aqui afirmar pra vocês, estou de volta com o ene, já fiz duas aplicações, ó, o cabelinho já tá, ó, já tá ficando lindo. Que lindo, cara! Então é isso, um super beijo, até a próxima, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho